Salutações e bem-recebidos! Estas são lecturas que procuram-se quientia. Vejamos dois tristes verbos fundamentais de nossa cultura. Sentar e levantar. Quem perspicaz discernisse em sentar, elemento ent, em ocidente, oriente e todos estes. Recordemos de anteriores lecturas errarmos quando destas formas fazemos verbos. Certo? Orientar não é bom nome. Não recordamos dirigir ou gerir. Ver a forma de sentar é sedentar. E este verbo obtivéssemos de sedente. Mas nosso diccionário censor a nós indica sedente ou sedento significar com sede. Assim, sentar é sentir sede, não é? Que sucedeu? Sedente e sedento são vulgares nomes nossos não-latinos. E aqui havemos outra de já comuns absurdidades de nossa língua. Se sedente é com sede, que seja sedentário. Só nos confundem. Sede, em ver a forma latina, é cite. E se corrigíssemos este sedente, este fosse sitiente. Sedentário de fluido sedente, mas de aquele correto sedente latino de onde fabricamos sedentar, corrupto em sentar. Se em nossos dias alguém dissesse sedentar, sentar, disséssemos evolução ou dificuldade analfabeta, hajamos proverbial cabecinha e hajamos melhor visão. E este sedente, declinação de verbo ceder, significa que cede ou que é sentado. Tão fácil verbo ceder a significar se sentar, imaginemos, em vez de nos sentamos, cedemos, e necessitamos de ir de ceder a sedente, de sedente a sedentar, e corromper sedentar em sentar. Simplificação. Notemos se sedente já é adjetivo nome, que mais signifiquemos com outro adjetivo nome sedentário deste derivado. Recordemos anteriores lecturas. De que modo não saibamos ceder, se deste obtemos sessão, e por torpe língua sossegar em vez de sessicar, e de sua estirpe são cela, sóleo, cede, sedar é outra formação, e cognatos são em ingleses set, set, sit. Mas notemos de pré e sedente, presidente, e de ré e sedente, residente. Estes de presidir, ou seja, se sentar pré, ante algo, e de residir, ou seja, se ressentar, remanescer. E sessão em potestade, possessão. Já possidir, par com presidir e residir, corrompemos em possuir. É assim tal venerada evolução. Em levantar, discernamos mesmo elemento ante. Assim, levantar, venha de levante, declinação de verbo levar, ou seja, que leva, mas não temos vício de sua significação em nosso diccionário censor. E de que modo conjugamos nossa percepção de levantar com nossa percepção de levar? De onde obtemos levar? Obtemos de leve. Em verdade, levar é fazer leve. Notemos aliviar. Livre, corrupção de leve, e sua mais torpe forma, alijar. Comparemos com sua composição e levar. Levar não é imediato portar. Com levar viciado, necessitamos de ir de levar a levante, e de levante a levantar. Simplificação. A lijar, deformação, é de aliviar, tão obtida por inepta língua francesa, com ligeiro de leviário. Sedentário, de já adjetivo sedente, leviário, de já adjetivo leve. Não digamos ligeiro, quando podemos dizer leve. Assim revelado o outro deforme e viciado fundamento de nossa língua, em vez de sentar, dissessemos fácil ceder, e em vez de levantar, levar, ou enfim, elevar. A significar nosso viciado levar, portar, eleva chaves ou porta chaves. Ajamos-se ciente-a de quão disjuntos e errantes são todos estes vocábulos, assim por nós perpetuados. Se só com esta lectura foram notadas estas relações vocabulares, esta não é digna evolução. Vamos lá, vamos lá. Obrigado.